Deixa eu fazer uma pergunta pra você que é aí do canal Que não é também, não é preconceito não Quer passear dentro de um battle? Bom dia rapaziada, a gente vai pegar uns tubos aqui Tentar passar pra vocês técnicas dos tubos E é isso, o mar tá bem pequeno, mas tá bem tubular, dá pra gente brincar Olha aqui, quando eu falo pra não jogar lixo na praia Será que elas morrem? Elas não morrem de coração, elas não morrem de susto, elas não morrem de tiro É de lixo galera, lixo Cara, e a técnica é uma só cara Depois que tu coloca o peso no cotovelo e encosta na parede Tua função é pá, mirar a prancha pra fora do tubo no caso né Espera ele rodar e sempre na praia né Porque tu tá fazendo peso ali no bico, pra ela poder correr pra baixo Tipo um buracão tu vai pra cá Tipo os tubos que te esperam, vai esperar tu dar a cavada, encostar na parede Mirar o bico, é só aproveitar Na verdade tubo não tem que ensinar não Tubo você tem que aprender merda na marra Porque vai depender de mar Tem galera aí que assiste que o mar não ajuda né Aqui no Ceará por exemplo Tem uma época, duas épocas no ano que Eu vou pegar uns tubos O resto tudo é... Eu costumo dizer que tubo É a conexão mais próxima que você tem de você com o mar no caso né Com a natureza Porque ali tu entra mesmo dentro dele Avatar Tu se conecta e... Pouquíssimos segundos Milésimos de segundos até Te dá uma sensação de... Um dia... De gozo Um dia de... Uou... Muito bacana pegar o tubo Eu considero uma das melhores manobras sem dúvida Tipos 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 Nord Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ajudar quem não tem, né? Aqui, ó. A gente não anda muito não pra que vocês consigam ver como é, sei lá, desleixante a galera. Tchau, tchau.